Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar sobre Palavras de Fogo. Palavras de Fogo, de Gide Magia, com tradução para o português por José Luiz Peixoto, foi trazido aqui ao Brasil pela editora dublinense. Esse livro de poesias é um livro que me surpreendeu bastante. Eu confesso que eu fui a ele meio desconfiada. O Gide Magia é, então, um autor chinês de uma etnia chamada Yi e de um ramo dessa etnia chamada No Osso. Então eu estava muito encafifada da minha capacidade de acessar a poética desses espaços. E como eu sempre defendo aqui para vocês, a poesia para mim está no mundo para ser compreendida para além do nosso racional. Ela precisa ser sentida e muitas vezes mais sentida do que compreendida racionalmente. E apesar de todos os meus medos, eu acho que ainda assim a poesia de magia é completamente acessível aqui no Ocidente. Eu acho que esse é o maior medo, né? E porque eu tenho ido, talvez, com uma expectativa muito diferente do que é a realidade, apesar da gente ser alertada disso no prefácio pelo José Luiz Peixoto. Diz assim no prefácio. É muito evidente que não estamos perante uma forma de poesia apenas local, ou se preferirmos, étnica. Gide Magia refere-se de modo abundante e direto ao vasto mundo, com referências concretas e a defesa inabalável de uma postura humanista. E eu acho que é exatamente isso que, ao mesmo tempo, nos torna encantados pelo autor, no sentido de que ele consegue se colocar tanto como uma pessoa bastante oriental, de sua etnia, como um cidadão do mundo. E isso nos traz um sentimento de pertencimento muito mais amplo. Eu acho que está dentro de uma perspectiva humanista essa ideia de união dos povos, que o Gide Magia consegue dar concretude aqui nos poemas, né? Também tem uma questão muito legal de que a referência ancestral dele, ela também tem uma amplitude. Então, tanto ele se refere aos antepassados da própria etnia, né? Nessa contação de histórias, na formulação de um consciente coletivo que o afeta, como ele também faz referências diretas a artistas que o influenciaram diretamente, como a Marina Svetáer. E eu estou citando ela especificamente, não porque eu tenha lido ela, porque eu não li ainda, mas eu quero muito. Porém, foi o poema que eu mais gostei desses de homenagem, foi o meu favorito, assim, sabe? Me encantou na hora, me deu mais vontade de Let's Vitaia, me mostrou também um leque de possibilidades de referência que o Gide Magia tem, e que pode ser muito interessante de eu fazer esse resgate, né? Então, é bem legal como ele faz essa completude. Uma das coisas mais interessantes aqui pra mim nessa leitura, foi como também o resgate de alguns momentos históricos acaba sendo ressignificado pelo momento da nossa leitura. E eu até marquei nesse poema, em específico, o dia em que eu li ele, que foi o dia 10 de abril, porque o Gide Magia faz um poema pros médicos que estavam trabalhando na linha de frente durante a gripe espanhola, e a gente lendo esse poema durante o coronavírus tem outra dimensão. Então, como eu sempre digo, como eu não gosto de fazer vídeo de poesia sem ler uma poesia, essa foi a poesia que eu escolhi ler pra vocês aqui, pra representar essa poesia do Gide Magia. E eu acho que fica muito claro aqui as ideias de cidadão no mundo, e ao mesmo tempo como as referências, elas são trazidas pro poema de um jeito em que elas são completamente compreensíveis, independente do seu conhecimento, da sua relação com aquele momento histórico, com aquele espaço. E, assim, quando eu li esse poema, eu li ele 3, 4 vezes em seguida, porque eu fiquei encantada, ao mesmo tempo... Assim, dá um desespero, talvez, ler esse poema, por pensar que a gente ainda tá passando por isso, mas ao mesmo tempo dá uma esperança de imaginar que nós vamos ser como chineses sorrindo no final, e, né, não é um spoiler, não dá pra dar spoiler de poema, mas, enfim, deixa eu ler o poema em si. O poema se chama Quem Sois, tá na página 122, e tem uma epígrafe dizendo para as pessoas que arriscaram a vida durante a epidemia da gripe aviária. Inclusive, interessante como ele traz pro poema uma consciência política de não chamar de gripe espanhola, por exemplo, que foi uma terminologia que foi muito criticada pelos órgãos de saúde, porque relaciona diretamente a doença com aquele país e causa alguns problemas de preconceito, que foi o que tá acontecendo com o coronavírus com relação, inclusive, aos chineses. Então, quando a gente parar pra analisar esses detalhes, mostra como uma solidariedade com outro povo acaba refletindo numa solidariedade com o seu próprio povo. E é assim que as coisas têm de ser numa perspectiva humanista, elas têm de ser recíprocas. Enfim, deixa eu parar de enrolar. Quem sois? Vós que estáis vestidos de branco, com máscaras cirúdicas, peço perdão. O vosso nome não me chega aos lábios. No entanto, há algo que posso dizer sem medo de errar. Éramos filhos que tinham nos próprios pais. As velhas mães aguardavam em casa na esperança de vos ver regressar. E ainda permanecem à espera. Ou talvez fossem as vossas mulheres ou o vosso homem. A vossa última saída de casa era necessária para que descobrissem a importância que tinham na sua vida. Sois como o arco-íris que chegou para iluminar vidas comuns. Os vossos filhos escreveram cartas que vos fizeram romper em pranto. Nesse tempo, procurava-se heróis em desenhos animados. Quem sois? Peço perdão. O vosso nome não me chega aos lábios. Mas deixai-me dizer-vos. Foram verdadeiros anjos de carne e osso. Nunca fizeste grandes declarações. Só assim poderiam demonstrar esse amor. Deve ser por vós que a China de hoje tem lágrimas nos olhos quando sorri. Gente, isso é de uma beleza que eu não consigo descrever. Eu realmente fico emocionada lendo de novo esse poema. Enfim, eu acho que fica aqui a minha recomendação de fazer essa leitura. Confesso que nesse prefácio do José Léspejú eu tinha ficado um pouco temerosa com relação à tradução porque ele mesmo coloca as condições em que é feita essa tradução e eu acho que ela é assim, né, não tem o texto original não conheço a língua para poder fazer uma avaliação mas eu não vi um texto truncado ainda que seja um texto que tem uma estrutura mais formal eu acho que ele flui muito bem e eu acho que isso sempre é mérito da tradução, né de conseguir reproduzir essa fluidez mas teve uma pequena coisinha que me incomodou que é o fato de que nos poemas a tradução está como índio e nas notas do editor está como indígena a gente sabe hoje em dia que o termo correto é indígena eu não sei se esse debate não é feito em Portugal de onde vem o tradutor e aí talvez seja uma questão de fazer um debate em que medida esse tipo de alteração pode ser proposta pelo editor eu realmente não sei a resposta disso mas eu acho que seria mais correspondente a postura do próprio Gidimaja que os poemas também trouxessem o nome indígena até por ser como eles se determinam e como eles querem ser chamados um humanista estaria muito de acordo com essa nomenclatura ao meu ver, sabe enfim é isso eu espero que vocês deem uma chance para a poesia chinesa de Gidimaja eu agradeço a Dominense pelo envio desse livro se vocês não tivessem me enviado talvez eu não tivesse lido também tem um clube de leitura eu comecei a ler para o clube de leitura mas quando teve o encontro do clube de leitura eu só tinha lido o prefácio então eu não pude participar mas tem um clube de leitura de poesia que ele é capitaneado pelo Nathan Matos do Littentura BR Instagram eu vou deixar o link aqui embaixo na bio dele tem um perfil para inscrição então cada mês a gente lê um livro de poemas e debate sobre ele e esse aqui foi um dos livros que infelizmente eu não pude participar porque eu só consigo imaginar o quão rico foi esse debate essa conversa e com certeza agradeço também ao Nathan por esse pontapé na minha leitura eu fiquei uns dois meses dois meses e meio para ler esse livro ele é um livro que ele é de absorção devagar lenta porque ele traz tantos sentimentos para a gente de uma forma que é simples é o tipo de poesia que ela parece simples na leitura apesar da forma ser bastante bem construída de ter esse aspecto formal mas que traz muitos sentimentos para a gente digerir repensar e isso faz com que a leitura para mim se estenda isso não é algo negativo não eu acho que cada livro exige seu tempo e um leitor tem que dar o tempo do livro também assim como tem que respeitar seu próprio tempo de leitura enfim gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela vou deixar outros vídeos de poesia também para você que chegou aqui porque gosta do gênero não se esqueçam de dar aquela avaliação aqui no vídeo porque isso ajuda muito na distribuição aqui na plataforma um beijo e até a próxima